Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Wagner Xavier e estou aqui para mais um vídeo do nosso canal Rock Raro e hoje vou trazer um tema aqui que eu sou apaixonado, muita gente gosta que é o folk britânico, aquele folk medieval dos anos 70, aquela coisa maravilhosa tem bastante coisa aqui, eu já tenho um vídeo no canal que eu falo de várias bandas acho que 21 bandas, 21 nomes do folk britânico e hoje eu vou trazer aqui mais 15 nomes, 15 nomes aqui espetaculares mostrar os discos, coisa linda de se ouvir e de se ver antes alguns recadinhos, não deixem de acompanhar o nosso canal Ilha do Rock que eu faço com os meus amigos lá de Floripa, sempre novidades, um vídeo por mês o último que a gente fez foi o Rock Argentino, está lá no Youtube com o meu amigo João Pacheco uma aula de Rock Argentino espetacular também o canal do Eduardo Klein, muito legal, Rock progressivo e também Autoplace do meu amigão, conteúdos maravilhosos do Lúcio muito legal também, curtam lá e não deixem de conhecer os livros Rock Raro volume 1, volume 2, o volume 1 ele está esgotado na Amazon já praticamente não tem mais, mas o volume 2 tem ainda quem quiser adquirir o volume 2, é só entrar no site da Amazon, falar com a gente eu deixo os contatos aqui embaixo, para vocês comprarem também diretamente com a gente tá bom pessoal? então vamos lá, folk britânico, inglês, estive recentemente em Londres, Liverpool então aguçou muito ali, uma viagem maravilhosa aguçou muito ali o amor que eu tenho pelo rock, pelo rock inglês, pelo folk britânico eu trouxe algumas coisinhas de lá, mas já tinha muita coisa também e eu vou, destaquei aqui hoje 15 nomes que são obrigatórios obrigatórios no rock, música da melhor qualidade, rock britânico, folk rock vou começar aqui com algumas coisas mais novas que eu comprei, digital primeiro, Guggenheim, Guggenheim, esse álbum aqui que é uma antologia, uma antologia do Guggenheim que é um trio, é um trio em inglês, lá dos anos 70 esse CD aqui ele tem 24 músicas, que vão de 71 até 77 então primeira banda, todas elas, o mesmo estilo, folk britânico coisinha linda, 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 só filhazinho aqui primeiro, que vocês tem que conhecer, Guggenheim segundo nome, primeiro CD's isso aqui é espetacular também, a voz, a voz aqui do Kerry Kehoe muito boa, John Patterson 1969, que é o The Maglory Dengluch The Maglory Dengluch sensacional, gravado em 69 record in Graduate Center, Cambridge outubro de 69 foi reditado em 2010 sensacional The Maglory Dengluch segunda coisa, obrigatória terceiro sem palavras, isso aqui eu ouvi assim acho que umas quatro vezes seguidas que é Kate Christmas essa capa aqui, né eu comprei esses CDs aqui assim meio pela capa, pelas informações, né mas foi uma surpresa muito agradável Kate Christmas Estímulos também de 69, lançado originalmente pela RCA muito bom o Kate Christmas na sequência outro também que é o Gregory Bright Gregory Bright também, ano de 69 foi uma incrível pro rock, né a virada, 69 pra 70 é uma época realmente histórica, né talvez nunca mais a gente tenha ali uma esses anos, né de 67, 68, 69 e 70 que teve muita coisa legal uma quantidade gigante praticamente todo mundo tinha uma banda de rock fazia música e muita coisa boa e por último aqui dos CDzinhos novos aqui maravilhoso também que é o And Then and Perhaps que é o Marie Celeste 1971 coisa finíssima isso aqui eu já conhecia também mas é espetacular Marie Celeste são vinis praticamente impossíveis de achar, né então a gente se contenta aqui com a edição em CD que é muito, muito legal agora eu vou falar os vinis também então são 15 nomes outro nome que já é um nome mais conhecido esse aqui eu já tinha faz tempo que é o John Rainborn John Rainborn que era do Pentagol bandaça também de de folk, né que eu já falei no outro vídeo tem bastante coisa deles aqui e esse aqui são os trabalhos solos do do John Rainborn aqui também tem o Terry Cox o David Swarbrick que era violino, né do Fairport Convention disco maravilhoso até a capa, né uma capa bem medieval também coisa fina que merece ser ouvido na sequência pessoal eu vou trazer aqui eu já vou pegar os 3 álbuns eu tô pegando um de cada vou pegar 3 que é uma descoberta também que eu comprei os 3 discos meio no chute assim tudo bem que eu já conheci um pouquinho de nome, né mas é maravilhoso é uma cantora chamada Bridget St. John são 3 álbuns esse aqui que é o primeiro é incrivelmente bonito com composições é é folk, né com violões com violino coisa linda linda, linda esse aqui é o primeiro inclusive pra vocês terem uma ideia esse disco aqui foi ela foi descoberta ali pelo John Pell aquele DJ, né da BBC e esse disco aqui tem ninguém menos do que John Martin o John Martin também participa também toca ficou muito impressionado com ela que é a Bridget St. John então são 3 álbuns o Ask Me No Questions o Song for the Gentleman maravilhoso e o Thank You For You For 3 sensacional também tem o também tem o John Martin que eu vou mostrar aqui também David Mettax que também era do Fairport coisa linda obrigatória eu já vi que aqui no Brasil tem lojas que que vendem esse disco aqui acho que a locomotiva tem não sei qual os 3 é sensacional altamente recomendável depois outro nome do folk rock que eu adoro que é do Incredible String Band que é uma banda que tem uma discografia grande eu vou mostrar aqui em algum momento a discografia deles mas eu trouxe o disco do Robin Williamson que é um dos dois da dupla da dupla do Incredible String Band a dupla líder que é o Mickey Heron e ele esse aqui são dois álbuns dele que são maravilhosos também que é o The His Merry Band é o American Stonehenge que é esse aqui e esse aqui que é Glinch and the Kidling o a Robin Williamson and His Merry Band imperdível esse aqui é um folk mais aquele acid folk né aquele acid folk do Credible String Band que eu sou apaixonado e eu recomendo demais quem não conhece esse disco aqui tá perdendo muito muito bom depois na sequência aqui mais uma banda muito legal que eu eu tinha já o CD e agora eu consegui o vinil é um dois em um na verdade esses dois álbuns aqui que é o Mr. Fox The Complete Mr. Fox são os dois álbuns aquela coleção dois em um né que saíram muito lá na Inglaterra da Transatlantic que é uma gravadora muito forte no folk sensacional o primeiro álbum aqui é o é o Mr. Fox mesmo e o segundo disco é o Mr. Fox and Gypsy que é esse aqui muito bom o mesmo estilo né aquele folk tradicional medieval aquela coisa meio tem aquela coisinha um pouco progressiva também né aquela coisa mais bucólica vamos dizer assim e é absolutamente lindo o Mr. Fox outro nome aqui que eu vou trazer dois álbuns também esse aqui é um prog folk prog ele flerta um pouquinho com o progressivo também que é o Kobe que é o Kobe essa banda aqui o nome é bem longo aqui do disco Moish Maxie McStiff e The Tartan Lancer of the Sacred Heart que é o Kobe então tem esse álbum esse disco aqui que é também ela de 70 71 muito muito bom e o segundo disco que é esse aqui esse aqui que tem o Clive Palmer John Bidwell o Mickey Burnett o Ralph McTel que é famoso depois teve carreira solo muito muito legal recomendo demais aqui o Selby Selby Cobb que é Clive Originals Band Spirit of Love que é o segundo disco do Kobe depois na sequência já falei dele aqui hoje então vou trazer ele tem uma discografia grande também que é o John Martin eu trouxe os dois álbuns que ele gravou com a esposa dele que é a Beverly Beverly Martin tiveram uma carreira muito legal eles começaram ele começou sozinho ela também começou sozinha até tem o disco dela aqui depois eles se juntaram casaram infelizmente já tiveram um relacionamento meio tumultuado também e aí depois ele teve uma carreira com muito destaque tocou ali com Annie Clapton David Gilmore um monte de gente mas faleceu ali enfim muitos problemas com álcool com drogas e sofreu muito no final da vida dele mas ele tem álbuns maravilhosos esses dois aqui são são dois que eu destaco que é o The Road of the The Ring que é isso aqui os dois com a com a Beverly e esse aqui que é o Stormbringer Stormbringer que não é o do Deep Purple não é o mesmo nome mas é o disco dos dois lindo 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 ela canta muito bem ele é um tremendo músico um tremendo cantor guitarrista muito técnico dois álbuns dois álbuns que eu recomendo demais o John Martin depois outro outro nome também que acho que eu nunca falei aqui sensacional é o Dulcimer Dulcimer trouxe dois álbuns também os dois né os dois clássicos deles que é esse primeiro aqui And I Turned As I Had Turned As A Boy coisa finíssima e esse aqui que é o Long Fort Tuff do Dulcimer uma legendária o folk trio da Inglaterra 1971 recomendado recomendo demais Dulcimer pra quem curte boa música quem curte boa música e quem curte principalmente o estilo que a gente que eu adoro um dos que é o folk rock folk britânico depois finalizando aqui os últimos os três últimos né outro que é maravilhoso raridade esse disco é bem raro é o Fred Fred esse disco aqui que foi lançado em 71 essa aqui é uma edição também já bem difícil bem difícil de achar da World Sound eu tenho CD também inclusive tem bônus a versão em CD e é um disco muito legal também é um folk esse folk já é um folk diferente daquele medieval já é uma coisa tem um ladinho um pouquinho progressivo é é muito bom muito bom mesmo Fred é um um sexteto três é um na verdade são sete são sete pessoas Fred esse disco depois na sequência o décimo quarto nome eu acho que eu já falei dela aqui em algum vídeo é uma descoberta antiga está lá no rock raro inclusive que é a Vastibunian Vastibunian que era uma garota praticamente sozinha com violão ali e fazia músicas lindas tem um vídeo no youtube que mostra ela num um carro andando morando praticamente num trailer com o marido dela enfim uma carreira assim uma coisa bem bem livre lá no comecinho dos anos 70 meio hippie assim e nos anos 90 também comecinho dos anos 2000 ela gravou um disco ela voltou foi uma descoberta da nova geração do folk ali do Bérez Sebasti essa turma toda ela foi descoberta gravou e continua fazendo shows e assim por diante eu acho que ela ainda faz shows ali esse disco aqui é o Just Another Diamond Day e é lindo lindo inclusive aqui tem o Robin Williamson o Robin Williamson tocando né tem o Dave Swarbrick do Fairport tem o Simon Nicol que é do Fairport também e o Robert Kirby que é o o cara o cara o cara que faz os arranjos todos aqui que também é super conhecido e produzido pelo Joey Boyd Joey Boyd que era um craque produtor do folk rock inglês então vale a pena demais esse aqui dela também o Something Just Seek In Your Mind tem singles e demos singles e demos da Vasti Bunia inclusive mais uma informação aqui ela foi empresariada pelo mesmo empresário dos Stones né e o Andrew Long Holdhan inclusive aqui essa música Some Things é uma música do Kate Richard e do Mick Jagger olha que legal que legal e é muito bom e aqui são demos tapes dela gravado ali no pré né pré primeiro álbum então eram 60 ainda jovenzinho ali esse disco aqui saiu depois é um álbum duplo inclusive muito legal gravado aqui pela Dick Cristina esse selo aqui 2007 esse aqui já faz tempo que eu tenho muito legal 14º nome do folk britânico e pra não ficar apenas nas velharias vou trazer uma banda mais nova aqui mas é um estilo muito parecido com esse folk aqui britânico inglês britânico né dos anos 70 mas é uma banda nova que eu recomendo demais 2017 tá uma coisa mais nova mas aquela mesma vibe dos anos 70 que é o Ofahrex Ofahrex isso aqui Ofahrex pra quem não conhece The Queen of Hearts já é mais atual como eu falei mas é bem esse estilo é bem parece muito Fairport Convention inclusive pra quem gosta né pra quem gosta do Fairport Convention é altamente recomendável a cantora lembra muito a voz da Sandy Danny é realmente muito bonito que é o Ofahrex 15ª banda folk rock inglês pra vocês esse país incrível que tem mistura o antigo com o novo que tem muito produziu muito daquilo que a gente ama que é o rock and roll as grandes bandas inglesas e aqui eu trouxe pra vocês 15 nomes pra vocês pesquisarem conhecerem especificamente do folk rock tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o canal façam os comentários coloquem ali os preferidos de vocês os preferidos do folk rock pode sugerir também algumas pautas aqui e é isso aí até o próximo vídeo valeu o próximo vídeo Obrigado.